Então vamos imaginar aí que você tem a ideia de um super aplicativo que você já tem na cabeça e que assim que você publicar ele, com certeza ele vai ser um sucesso. Você só tem que desenvolver esse aplicativo. Será que você sozinho, somente você, consegue criar esse aplicativo do absoluto zero e publicar ele? É isso que eu vou falar pra você aqui, eu vou mostrar os requisitos pra você tentar chegar próximo disso, a gente vai analisar passo a passo aqui e principalmente os custos que você vai ter pra poder desenvolver esse aplicativo aí. Bora lá? Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Elatec Brasil. Eu sou o Emerson Machado, especialista em desenvolvimento de aplicativos Android e hoje a gente vai debater um assunto bem bacana, bem interessante, principalmente pra quem tá começando no desenvolvimento Android. Já tem aquela ideia de um super aplicativo, quer desenvolver, mas tem aquela dúvida. Será que eu sozinho consigo desenvolver esse aplicativo? Pois bem, eu separei aqui na tela do meu computador três pontos importantes pra você poder analisar aí e ver se realmente você vai conseguir bater esses requisitos. Pessoal, de tudo que eu coloquei aqui pra vocês é que tem algumas coisas que não tem como você fugir. A começar pelo primeiro requisito, você precisa ter um computador razoavelmente bom. Eu não coloquei só a questão de você ter um computador, porque geralmente um computador, a gente pode dizer que um celular, por exemplo, é um computador. Porém, entretanto, todavia, se você for criar um aplicativo ideal, um aplicativo bom, um aplicativo bacana pra você sempre estar mantendo ele atualizado, você vai sim precisar de um computador e vai ter que ser um computador razoavelmente bom. O que é um computador razoavelmente bom, Emerson? Um computador razoavelmente bom é aquele computador ali mediano, tá? Um computador ali, um i3, ali de um i3 a um i5, pelo menos, pessoal, 8GB de memória RAM. Principalmente se você for utilizar o Android Studio, que eu vivo trazendo pra vocês aqui vídeos sobre o Android Studio. Vou deixar no cardzinho aqui, acho que eu vou deixar bem aqui, pra você poder estar conferindo. Então, nos vídeos eu mostro pra vocês que o Android Studio demanda muito recurso aí da sua máquina. Então, você tendo 8GB de memória RAM, você não vai passar raiva, ou seja, o seu computador vai funcionar tranquilamente. Lembrando também que você pode, tá? Por exemplo, no caso do Android Studio, você pode, né? Se você tiver acesso ao seu smartphone, você pode utilizar um cabo USB e tá tirando a demanda de uso de hardware do seu computador para o seu dispositivo físico, tá? Então, inclusive, eu também tenho um vídeo mostrando como você faz pra utilizar o seu smartphone pra poder estar depurando os seus aplicativos. Então, o primeiro requisito é que você tem que ter um computador razoavelmente bom. Não tem como fugir disso aqui. O segundo requisito aí pra você poder fazer um aplicativo completamente sozinho é ter uma conta de desenvolvedor. E eu sempre recomendo pra todo mundo que tá começando na área de programação, todo programador, todo desenvolvedor deveria ter uma conta de desenvolvedor de aplicativos pelo menos na Google Play. É uma conta que você só paga uma única vez. Se eu não me engano, a taxa é de 25 dólares e você pode estar tendo acesso a essa conta pro resto da sua vida e publicar quantos aplicativos você quiser. Então, assim, uma conta de desenvolvedor é um custo que você vai ter que arcar. Lembrando pra você que já tem aquela super ideia de desenvolver aquele aplicativo top que assim que você desenvolver, você vai publicar na Google Play e já vai ser sucesso total, eu quero te convidar a conhecer esse treinamento aqui que eu vou deixar o link pra você poder estar adquirindo o conhecimento mais rápido possível. Então você vai do absoluto zero a publicação do seu aplicativo na conta de desenvolvedor que eu tô falando aqui pra você. É um treinamento que vai literalmente pegar você pela mão e te levar do absoluto zero a criação do seu primeiro aplicativo sofisticado igual esses aplicativos famosos que você conhece por aí. E o terceiro ponto que eu acho assim que é o ponto que vai fazer com que realmente você garanta o sucesso do seu aplicativo é que você precisa entender sobre marketing de aplicativo. Não tem como, você precisa estar com o pezinho dentro da parte de empreendedorismo principalmente se você vai desenvolver um produto seu. Um aplicativo nada mais é do que um produto que você vai estar colocando no mercado e assim como todo produto que nasce do absoluto zero você precisa fazer o marketing dele. E existe sim uma estratégia chamada de marketing de aplicativo que é o marketing tradicional que você já deve ter conhecido em propagandas, esse tipo de coisa só que ele é estruturado para aplicativos pra você poder saber como gerar tráfego pra dentro do seu aplicativo pra dentro da sua loja da Google Play fazer as pessoas baixarem, fazer com que as pessoas fiquem ativas no seu aplicativo ou seja, você vai ter downloads e você vai ter também pessoas ativas utilizando o seu aplicativo todos os dias. Imagina só se você consegue vários downloads junto com isso você consegue fazer com que as pessoas não só instalem o seu aplicativo mas elas retornem pra poder utilizar o seu aplicativo junto a isso você consegue estar gerando cada vez mais receita então assim, é a fórmula do sucesso para o seu aplicativo. Se você quer aprender marketing de aplicativos também vou deixar um link aqui especial pra você é só você clicar aqui pra você aprender do absoluto zero a fazer marketing de aplicativos e conseguir vários mais vários downloads para os seus aplicativos dentro da loja de apps, beleza? E uma dica bônus pra você se você quer aprender a desenvolver aplicativos Android eu tenho uma playlist que é só você clicar aqui vou deixar bem aqui essa playlist clicando nela você consegue estar começando agora a instalar o Android Studio no seu computador configurando ele e deixando ele preparado pra você estar começando na área de desenvolvimento de aplicativos Android, beleza? Um grande abraço eu vejo você no nosso próximo vídeo e aí e aí Tchau.